Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai fazer o Kain de Tannuts, cara, né? Arena do clã, galera, vamos lá, purificação... Eu nem lembro o que eu faço na minha build de Tannuts, pra ser verdadeiro aqui nessa história. Uma greva, pronto, tá ótimo. Aí depois eu venho aqui fazer uma defesa, fazer esse manto... Sobrou 500 de gold. Dá pra começar a fazer uma transcendência, não? Dá não. Vamos lá, galera, a lenda dos clãs, né? Todos os domingos eu jogo aqui de tarde, de vez em quando, assim, pra ter uma desestressada com a galera do clã. Então, se você quiser, é só ficar ligado no clã, porque aí a gente joga a arena do clã e tudo mais. E a pique aleatória na arena, aí, level 3, aí, 5k de gold. E a baticale... Cair de Tannuts, mano. O que o Tannuts faz dentro de uma partida, mano? Faz nada, além de morrer. Eu vou acertear um furo. E aí o E aí E aí E aí Oh my gosh, noooooooo Oh my gosh Subi Errei, to muito louco Toma foiçada na cara Toma foiçada, mata ela, mata ela, mata ela Errou Que isso, bugou a animação do Emira aqui Vem o kill Voltar pra base Tomara que ninguém me veja aqui E ninguém me viu mesmo Vamos começar a transcendência aqui, galera É divertido jogar essas arenas, tá ligado? Quando não tem uns caras que ficam focando Porque, tipo, tem uns dias que... Toma Ah, gibris Oh my gosh Ai, 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 aooo Tchurururururu, tchurururururu Voei para o infinito e além Ninguém me pegou Ninguém me pegou Eu gosto de jogar de Thanos Até, né Tipo... É divertido você... Sobrevoar a área Desculpa ai, KS é 1000 Adoro Adoro da KS Tchurururururu Errei Ai Ih, errei Cadê os caras pra me pegar? Errei Tem uma malha mística aqui me comendo Fugindo Nossa, ela matou Nossa senhora, nem precisou jogar coisa Subi Errei Matem-nos Isso aí, time Meu Deus, Mercúrio passou aqui Que isso, cara Lol O cara deu left the game, o Fenrir, mano Será que caiu? Você deu BR uma bosta Lol Ok, vamos voltar a partida aqui Vamos fazer um manto espiritual também Comigo é só vários mantos Nossa, mano, você tá meio rascado, hein, Serker Raui quer me matar Raui quer me matar Abusei da sorte agora, velho Ah, gente Vou nem estocar essa transcendência De tanto ódio que eu estou dessa transcendência Galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês Que estão assistindo isso daqui E eu espero que vocês sejam bem verdadeiros, tá? Quantos de vocês tem vontade de jogar Smite E ter a sua partida transmitida na minha live stream? Porque eu tô pensando em voltar a narrar a partida Só que eu não tô querendo organizar as partidas Eu quero, tipo, ah, por exemplo, chegar A galera do clã organizou uma partida Você quer narrar? Eu vou lá e narro, entendeu? E transmito na live Só que o processo de organizar pra mim é muito estressante Porque eu já tenho que tomar conta da live stream e tudo mais Então se alguém tiver afim aí E quiser ficar a cargo de organizar essas partidas aí Seja final de semana ou dia de semana Só me falar Porque a gente transmite Começa a transmitir coisas do clã, entendeu? Seria bem legal Ó o Raui tá querendo me pegar Ó, ó O Raui tá querendo me pegar Ó, ó, ó Ó, ó O que é isso, droga? Quem conhece essa música? Ninguém conhece, né? Don't you know, don't you cry tonight... Ah! Ele usou o décimo de bro! Merda! A vida é um grande pé de ganha... Nossa... Meu deus... Conta violência... Don't you cry tonight... I still love you baby... Tentei dar uma foice passar dentro da parede... Do you cry tonight as I have above you... É uma malha mística que eu vi comendo aqui, cara... Quem é que tá de malha mística ali, velho? Será que é eu e o Imbira? Eu tô me comendo com essa malha mística... Nossa... Não foi... Eu devia ter buffado a 2... Pra dar penetração... Socorro time! Eu vou morrer! 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 Agora eu não lembro o que eu fiz na minha build mais gameplay do Thanos... Sinceramente, não lembro! O que eu coloquei aqui? Ah! Vou colocar o escudo vazio... Não lembro o que eu coloquei! Eu faço as builds mais gameplay e esqueço... Aí eu tenho que consultar as minhas builds, tá ligado? Porque no NA eu deixo salvo... No BR já que eu não jogo muito... Não fica salvo! Um inimigo foi salvo! Oh! Hum... Morri! Quase, velho! Faltou um de dano pra eu morrer! Ah... No BR eu não deixo salvo, então... Tenho que dar uma improvisada aqui... Ah! Vai isso mesmo! Fazer o escudo vazio... Depois eu faço, sei lá, um transmorro... E fica por isso mesmo, tá ligado? Quer ver? Eu vou cair na cabeça dos caras, eles não vão nem ver... Ataca! Ahhhh! Eu vou terminar! Ele debrou... Porra em mim... Nossa senhora Quase que eu acerto a foice Ah, é sacanagem que o outro time Ia estar com a menos, na moral A outra partida também foi assim Consertei a foice ainda, tá ligado? Mata! Impossible! O fato de você fazer o Thanos Braze É que você, como qualquer outro personagem Você coloca no fator Braze É que você consegue se movimentar melhor no mapa Você não precisa ficar evitando certas Ah tá, o escudo da regeneração Você não precisa ficar evitando certas Ações dentro Ah, eu não posso ir pra frente Eu não posso tancar aquilo ali, entendeu? Você acaba tancando e ao mesmo tempo Você acaba dando dano porque você resiste mais E pode ser um pouco mais versátil Então é bem legal Fui, eu fiz muita merda ali, velho Fui, ui Eu fiz muita merda Uma hora vai sair alguém aqui Uma hora vai sair alguém daqui, não vai? Merda Achei que ia sair alguém dali daqui a pouco Vou voltar a base Escudei a geração, que quando você usar um, você ganha speed, tá ligado? Aí te ajuda a se movimentar mais rápido Nossa, errei Ah, barreira Entrou a minha rascada Entrou a minha rascada Vou voltar, tá vindo a cerca aqui Vou voltar a base Nossa Faltou um de dano Exogit Maldita Aí sim, hein, time Vamos comprar uma posição Ataca Oh my gosh Meu Deus Vem cá Tô de boa Tô de boa Ai Socorro, time Me ajudando Me ajudando Me ajudando Ah, tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Lola, velho Louca Fuga alucinante, tá ligado? Fenrir tá jogando pra caramba Mata Mata Ah, tu acha que tu vai ficar viva, né? Tu acha Só acha Matou Fenrir Tá aí Final de partida 6-1-21 Dei 19 Fica de dano Tô aqui 17 Tá ligado? É legal, galera Faz a build, Branser E todo mundo tá de parabéns Todo mundo do clã Falou pra todo mundo Valeu